Legal, gente! Vocês viram que nós terminamos o bloco com uma música romântica, uma música gostosa. Adorei a música de vocês. Muito legal. Essa dupla bacana aqui, né, gente? O pessoal em casa já deve ficar todo mundo atento, esperando, porque curte muito, né? Curte demais vocês, com toda certeza. É de Fábio César, bacana demais vocês, uma dupla bem legal. O pessoal gosta, graças a Deus, está sendo bem aceito. Essa música é do amigo do meu pai, conhecemos ele do Massir Franco. É, né? Tem duas músicas dele no CD. Grande poeta, o Massir Franco realmente, gente, ele é muito romântico. Ele é romântico, o pai sempre está gravando música dele também, o pai e o tio é. Verdade, pescador é dele. É, né? É bacana. E vocês vão dar uma palinha bacana agora pra gente? Vamos fazer uma coisinha ao vivo aqui. Já que falou do pai, vou fazer um trechinho rapidinho de uma música que lembra eles. Legal. Tá bom? Vamos fazer assim. É porque, olha só, gente, a dupla é filho do César e Paulinho, é isso, né? Não, não, não. É só do César. É só do César, né? É, o Paulinho não participou. Mas acho que é bem comum a galera falar, ah, os filhos do César e Paulinho, né? É verdade, por isso que eu fiz a brincadeira com vocês. É normal. É normal, né? Mas vamos ouvir então vocês cantarem. Que carrega o seu rosário no painel do caminhão Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Sou, meu, pro cadrão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. Sou, com a usina de um comboio, que madruga todo dia, minha vida é viajar. Sou, o amor que alguém espera, sou portador da alegria, quando a ordem chega. Essa é do Pai em Trechinho, a gente gosta também de várias músicas, vários artistas. Vou cantar só mais um trechinho de outra música que a gente tá sempre cantando também. Mais ou menos assim. Inclusive é uma regravação que o grande amigo Bruno e Marrone gravaram há muito tempo, que às vezes o pessoal não sabe, e é regravado hoje por vários artistas famosos. Assim é essa música. Alguém me disse que você falou, que me acha a graça e tem pena de mim, que não me ame, que o nosso caso já chegou ao fim. Que o telefone não me atende mais, que pra você agora tanto faz. Mas se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha? Chora de emoção na hora do prazer. Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Por que eu vejo todo o foco no meu nome? Confesso que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver. Você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não. Seu corpo diz que sim. Tem nada a ver. Da boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois me difama. Diz que não me quer. Mas vive atrás de mim. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Mas olha só, quem sabe faz ao vivo mesmo, né, gente? Você tá vendo? É uma moça de grande sucesso hoje, de Jorge e Matheus, entre outros que regravaram. Mas é um grande sucesso do Bruno e Marrone. Isso, um grande sucesso do Bruno e Marrone, que agora vem também, novamente, fazer sucesso nas vozes de outros artistas. Pois é, você vê que gozado, né? Isso é que faz mesmo com que... Porque as pessoas às vezes esquecem, né? E é legal, porque tem muita música. São músicas maravilhosas, que o pessoal tá resgatando muito. Exatamente. Tem muitas, inúmeras canções. Mas faz uma roupagem nova. Isso, que faz sucesso hoje, que são todas músicas antigas já. É verdade. E é muito bacana. E tem aquele tom romano que ele faz. Isso é maravilhoso, gente. Isso é muito legal. E agora vamos fazer aqui em Pira. E agora vamos fazer aqui com a família toda. É isso mesmo, fazer aqui em Pira, que nossa, Pira merece. A galera merece mesmo. Gente, olha, eu fiquei apaixonada pelo trabalho de vocês. Viu? Muito bacana, muito legal mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Sem nenhum tipo de demagogia. A dupla é muito bonita. O tom de voz de vocês combina muitíssimo bem. Eu tenho certeza que o sucesso tá aí, batendo na porta. Daqui a pouco vocês não vão ter nem tempo de vir aqui no sala. Vai ser aquela loucura. Muito obrigado. O pessoal, a gente, assim como o pessoal, as pessoas de Piracicaba querem valorizar quem é daqui. Claro, com certeza. Embora a gente, sendo franco, algumas pessoas não acreditam nos talentos que tem aqui. Ah, mas aqui tem muito. Mas tem inúmeros, inúmeros talentos que são daqui. Tem muito, muito, muito. É verdade. E a gente também quer ceder espaços da gente, da nossa família, pra pessoas que acreditam como você, seu programa, a equipe. Com certeza. E também outras pessoas que também acreditam na gente aqui. A gente também tá sempre de portas abertas. Com certeza, gente. Olha, eu fiquei muito feliz mesmo com a participação de vocês. O programa está de porta aberta. Obrigado. Quando vocês quiserem divulgar o trabalho de vocês, venham. Muito obrigado. Com certeza. Vai ser uma alegria. Vai ser uma música nova. Ah, isso vem o mesmo. É isso mesmo. Olha, já tá combinado, viu, gente. Vai ser música nova, lançamento aqui no programa. Vou ficar muito feliz. E nós vamos encerrar o programa hoje, ouvindo vocês. Aí mais a música de trabalho de vocês. Sim, vamos fazer. É uma delícia de ouvir. O pessoal tem que saber certinho a música do peixe. Pra aprender. Tem, tem. É verdade. É assim, o refrão eu já aprendi. Vou cantar junto. Canta junto. Tá bom? Vou fazer todo mundo cantar. Um beijo. Um beijo. Obrigada, viu. Gente, foi bacana demais esses meninos. Hoje aqui nós vamos encerrar o programa com a dupla cantando. E eu quero deixar pra você um beijo, um beijinho grandão. E você já sabe, aqui na nossa sala de estar, a estrela também é você. Então agora a dupla Ed e Fábio César. Fim de semana um pesqueiro enche. Tá que tá chegando gente de tudo que é lado. Tem um aviso bem na portaria. Pra quem vai pegar pacu fica bem informado. Pacu pequeno de pouca idade. Esca boa é minhoca e não tem erro não. Mas se o pacu é grande de verdade. Mandioca é a solução. Pacu pequeno, minhoca. Pacu grandão, mandioca. Pacu pequeno, minhoca. Pacu grandão, mandioca. Nada de maçã ou de armadilha. Nada de iscas artificiais. Se você quer pegar pacu pequeno, com a isca de minhoca você ganha mais. Pacu traúdo já é diferente. Pescador experiente, não marca a boteira. Com o mandioca fica garantido. Pacu assado a semana inteira. Pacu pequeno, minhoca. Pacu grandão, mandioca. Pacu pequeno, minhoca. Pacu grandão, mandioca. Fim de semana, o pesqueiro enche. Tá que tá chegando gente de tudo que é lado. Tem um aviso bem na portaria. Pra quem vai pegar pacu fica bem informado. Pacu pequeno, de pouca idade. Esca boa é minhoca e não tem erro não. Mas se o pacu é grande de verdade, mandioca é a solução. Pacu pequeno, minhoca. Pacu grandão, mandioca. Pacu pequeno, minhoca. Pacu grandão, mandioca. Nada de maçã ou de armadilha. Nada de iscas artificiais. Se você quer pegar pacu pequeno, com a isca de minhoca você ganha mais. Pacu traúdo já é diferente. Pescador experiente, não marca a bobeira. Com mandioca fica garantido. Pacu assado a semana inteira. Pacu pequeno, minhoca. Pacu grandão, mandioca. Pacu pequeno, minhoca. Pacu grandão.